E aí pessoal, beleza? A base de um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Vai se inscrevendo, então Bora lá reagir às batalhas, rapaziadinha Bora, 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 bora E nessa batalha vai pra Raul, rala, olha Então já siga entregando o flow São quatro rimas pra eu te matar E WM acostuma com show Dessa forma eu vou assassinar Tô com o meu time e você já moscou Por isso aqui é de coração Ao primeiro evento a gente era subestimado Hoje é a superação Eu vou chegando agora Você sabe que minha rima é bem-vinda Cê olhou até só pra plateia E cê falou o quanto que ela é linda Só que eu vim pra mandar a rima E hoje você vai a tomar pé Com certeza a plateia é linda Depois da batalha sua cara tá feia Então vem no pique Fazendo desperdício uma linha Eu vou te mostrando agora porque que eu sou MC E é 10 de melhorzinha Então agora você se garante Pois você segura essa rinha Como que é que não tem rima Nesse quarteto é quatro rainha É quatro rainha Só que hoje elas que vão perder Cê falou sobre a cara que é minha Sobre isso nós vai debater Minha cara vai sair bem feia Mas ela vai ficar nessa terra Vai bem feia, cheia de cicatriz Mas gloriosa vitória de guerra Só que você falou sobre as valquírias E cê tá errado Entendo, conheço o nórdico Por isso que é um solo sagrado O quarto é duas das valquírias Entende o que eu tô mandando Somos valquírias e nós decidimos E de vão rala eu tô te expulsando Falou tudo e no final Aqui cê falou nada Ela falou mas fita Perante a rapaziada Aqui é quatro rainhas Irmãos eu tenho porte Mas desse lado até viu É a bruta, é a braba, é a forte Você é a puta, a braba, é a forte Por isso que agora eu digo de free Você é a bruta, a braba, é a forte Eu sou uma puta, um de MC Você não entendeu minha parceira Por isso que agora se encerra Vai virar cicatriz Que hoje eu sou tanque de guerra Não, 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 é tanque de guerra WM não tá à toa Elas falaram que é quatro rainhas Então vou pegar as quatro coroas Já que são quatro rainhas Eu vou rimando então não desmereço Aí a Jota traz a guilhotina Corta ele as cabeças Corta ele as cabeças Mas não é só que Se eu freestyle, cê esqueça Cê quer minha coroa? Busca lá na favela Ela não tá na cabeça Minha coroa, eu rimo por ela Oxi, do nada Ela veio com essa gíria Falando que o time dela É as quatro valquírias São as quatro valquírias E eu sou freestyleiro Parece o credit royale Ó a pancata do mega cavaleiro Seria da hora se você tivesse encaixado Quem fala é WM Por isso a coerência já tá errado Cê falou que pega a coroa Mas pra mim você é vacilão Pega a coroa e toca na cabeça Que você vai ver o cortão na sua mão Só rima clichê O tempo passa e essas mina tem que aprender Por isso que rimando agora que cê não fluiu Aprende com a devilzinha A melhor mina do Brasil Vai tomar no cu Yeah, yeah Hi, devilzinha Chega aqui, devilzinha Chega aqui, devilzinha Você é a melhor do Brasil, meu mano Por isso que agora eu vou te dizer Melhor do Brasil do caralho No Rio de Janeiro eu tenho mais título que você Então vai se fuder Vai se fuder Não temos sem cabeça E no triplo que você Ah, cê tá ligado Arranca o seu pescoço Não posso ser a melhor Mas que derrama mais esforço E você não entende Por que você é a moleca Abençoada seja eu Por que eu sou tipo atleta Vou te amassando Cê tá ligado Vem, vem, vem Não deixa a vibe cair não Vamos porra Vem, vem E mais de três Por isso o tempo que eu bato Que eu faço Já que eu tô desperto Como que cê quer ganhar o Valhalla Você nem tá sabendo quanto a versa Você tá vendo como é que é o time Por isso a rima é bem-vinda Pegaram o que era forte E ficou mais forte ainda Aê, parcero, meu mano Cê sabe que eu me destaco Você acha que é forte Na verdade cê é fraco Ano passado Teve choro nessa revolta Eu vim fazer você Engolir o choro de volta Hoje Caralho Não vai entender Acho que ela tá magoada com você Cê não foi na BD8 anos Infelizmente isso eu não posso Mas hoje cê tá aqui E esse Valhalla é nosso Magoado tá você Que vai perquer nesse palco E meu parceiro Se cê for chorar Cê manda áudio Pega a visão Que aqui cê nevalui O seu força não é nada Com o que nós juntos construí Olha só Eu acho que tá magoada Por isso mesmo que eu sou verdadeiro Eu tô achando que tá magoada Porque eu explantei seu quarteto inteiro Só que você tá entendendo aqui agora Por isso que aqui é minha vez Essa é minha maior fã e essa é minha maior freguê Vem, 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 vem Eu vou entender Só fala de outros manos Pra cê poder vencer Lembis que eu tô batendo Porque eu posso e porque eu quero Aí a do Tio Lala tá tomando 3 a 0 Quem suando eu gosto assim Fazendo rap bom Com bebe que vive dentro de mim E tá tudo lindo, realmente ossos do ofício Uma noite sagrada merece um belo sacrifício E eu sacrifiquei pra tá aqui Sacrifiquei partiu de mim pra poder fazer fim Por isso eu não importo Te manda rima boa Hoje eu vou sacrificar o coração de outra pessoa Meu coração você não toca, se toca WM passa e a placa cê não anota De fato aqui vai ter a confrontarização E você até falou que essa é sua situação Ela quer me matar pra eu ser oferenda Só que aqui eu já vou virar uma lenda Não sou oferenda e não mexe os meus Eu não vou pro céu porque eu já tô entre os deuses Essas deusas andam na terra São todas armadas preparadas para a guerra Eu falo em sacrifício, oferenda e tem de capacho Mas hoje na mata eu vou deixar esse despacho Onde que ela vai deixar o despacho? Minha rima eu acho Cê não entendeu que agora é o argumento Eu não sou despacho Minha rima eu faço O que cê joga fora também serve de alimento De alimento pago a quitéria Se o assunto é rima cê não entende da matéria Cê não entendeu? Eu faço isso no ato Acabo com a sua rima e com todos esses seus átomos Igual que é o átomo o W pega e leva Por isso que eu vou rimando e eu venci a guerra Eu tô pelos átomos, a rima é supersônica Vou bater os átomos, eu sou uma bomba atômica Cê é uma bomba atômica com as rimas barata Achando que é bom, só que essa é a nata Você é a barata, eu acabo com a sua vida Minha rima na sua frente chama de inseticida Não é inseticida, hoje cê vai se fuder Contra os insetos igual esse bebê Por isso que eu vou te explicar O W não morreu, não vai ter salvação Mas vem com assassina Tudo pela arte, por isso que pela arte Que eu sempre tô dando minha vida Foi a mesma arte que teve a capacidade De curar todas as minhas feridas Eu respeito sua caminhada Mas me desculpa, você é minha fã Pra cada valkyrie aqui nesse palco Eu sou o machado de Leviatã Eu trago referência e rimas Infelizmente você desanima Eu treinei pra um caralho pra tá aqui em cima E pisar na sua autoestima Eu treinei e tô treinando todos os dias Me desculpa R.A.V. Eu tô treinando, mas não é pra ser melhor Não é pra ser melhor que você É, mas você falou que era a melhor do Brasil Por isso que agora, mano, tá normal Que eu saiba a melhor do Brasil Tá sentada assistindo, ela ganhou o nacional Por isso que agora se situa Sabe que agora, miss, eu vou além Quantas aldeias cê tem? Fala na cara, quantas nortes você tem? Essa que é a vida, ô devilzinha Você fica aflita quando me enfrenta Fala que é foda, aqui na linha Mas contra a lei 20c não aguenta Quer meter logo na cicatriz Então chega aqui agora e me diz Pra você falar que é melhor que eu Faço a metade do que eu já fiz A Levinsky MC que só sabe da carteirada Mas no quesito rima ela nunca arruma nada Fazer metade do que você fez, ô meu amigo Quando você pisar três vezes na borra do estadual Você fala comigo Ai, pelo amor de Deus, eu sou meu parceiro Por isso que agora, mano, cê sabe que tá no quase Se for no estadual de São Paulo Cê não passa a primeira fase Mas sua cara é feia Hoje o rap é na veia Eu vou lá no estadual E cê não passa a primeira fase da aldeia Do nada ela tá falando É isso, é isso, é isso, é isso Com todo respeito eu quero muito barulho Não é muito barulho Peça a batalha E aí produção, tá ok? É isso, né irmão? Tem mais uma, certo? Joga a mão pra cima, não deixa morrer não, vem Foi um delírio coletivo, ninguém viu nada Yeah, 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 yeah Rimas em três Três Dois Vai, vai Olha, viz que eu sou a dev e hoje te mando pra vala Ela sempre grita e hoje a dev eu te cala A minha ponte na sua mente é como uma bala Quando ela até perder, deu ser rainha do tio Lala Ai, caralho Então agora, mano, eu vou explicar Eu sou a rainha do tio Lala Eu falo porque eu posso falar Teu pai, tentei minha parceira Te bota aqui na segunda Você quer ganhar de mim? Começa a falar da sua bunda Já esperava essa rima que é clichê Vai, Devel, bate e volta, caralho Cala sua boca ou sua vagabunda Você tá rimando, mas não é boa Tá falando na minha vez, não entendo Por isso que eu retiro sua coroa Ela falou da minha bunda Rimando no R.A.P É que minha bunda rima bem melhor do que você Vai, Devel, bate e volta, caralho Vai, Devel, bate e volta, caralho Vai, Devel, bate e volta, caralho Ai, ai, ah Que não chega aqui, ó, sua cachorra Eu vou falar pra tu Melhor você começar a rimar pelo seu cu Eu vou entender Eu mando esse foder Essa vagabunda tem mais respeito que você Caiu a casa, caiu a casa, mano Bate palma, minha família Barulho, 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 barulho E vai se desenhando um clima tenso Eu tô sentindo Nós veio da mesma quebrada Só que hoje eu vou te amassar Até porque é do mesmo local Mas por lá o que você faz é só envergonhar Ô meu parceiro, você pega a visão Que é que hoje eu vim te ensinar Te dar um amasso pra você aprender E honrar os indígenas do Jaraguá Tio, pega a visão que o bagulho é sinistro E você não compreende Porque a criança começou ontem Mas já acha que o que ele faz rende Parceiro, eu só vim explicar Que pra mim cê não passa de moleque Pega a visão que pertence a mim E a todas as minas doendo do rap Mas eu respeito você ou eu respeito ela? Mas tá ligado meu parceiro que cê é sequela Por isso mesmo eu vou provando que hoje cê rala Por isso mesmo que eu te bato, você vai pra vala Por isso pela cê apela, você leva pala E na verdade eu te escondo no bando do pala Olha só que foda, então cê não me rela Porque hoje cê rala Olha nessa porra, eu vim conquistar mal rala Ei, tá entendendo como eu mato? Por isso meu parceiro pode pá Ela veio aqui falar Ai não sei o que, nós é do mesmo lugar Você não representa o Jaraguá Só que a questão é que eu já faço flow Só que a questão é que eu já faço show Fala o nome da minha quebrada Pra todo lugar que eu vou Enquanto você abandonou Ah, eu não abandonei a quebrada Eu vim explicar É que o favelado não é obrigada Viver o resto da vida no mesmo lugar Tio, pega a visão E eu vim aqui pra te educar Cê tá se mordendo Porque cê tá vendo Que as mina começam a ganhar Sim, começam a ganhar Mas eu também não moro no mesmo lugar A questão é falar do nome do lugar A questão é você não deixar eles esquecer A questão é chegar Quis que me fazer lembrar Essa aqui é a vida Eu moro em um lugar Por isso minha parceira Vai pra puta que pariu Sempre te lembro De onde você quer chegar Mas nunca esqueça De onde você saiu Eu nunca vou esquecer De onde eu saí Mas trago esperança E também o conteúdo Cê fala pra eu E pra puta que me pariu Eu vou voltar pra lá Mas é que eu vou voltar com tudo Tio, pega a visão Meu parceiro Pra mim você é criança É um bebê chorão Fala que faz imã Faz porra nenhuma Porque cê tá perdendo E o do baixo calão Olha só que engraçado Ela falou de chorão Só que hoje eu vou mandar Um verso no legado Ela fala de chorão Um cala a boca E gole o choro Vou virar esse jogo Igualzinho tá no passado Ei Cê tá entendendo minha parceira Por isso eu quero Que cê se exploda Ela faz cara de revoltado Só porque os humilhados Tão ganhando a porra toda Calma amor Eu vou casar seu fim Como eu tô fazendo Cara de revoltada Você não compreende Cê não importa tanto assim Só pra cê entender Um bagulho louco Falo do jaragó Sem ter obrigação Porque o que eu vou falar É da minha família Mas também falo Da quebrada tá no coração Fala da quebrada Tá no coração Por isso eu vou te espancando Eu tô na missão Você não tá rimando nada É pura frustração Se você passa Cê tem rimado assim Melhor cê chamar o Nicão Essa que é a fita Eu vou te matar Por isso minha parceira Hoje eu sou sequela Realmente a gente veio Do mesmo lugar Mas só um vai pra segunda fase Nessa favela Aaaaaah Aaaaaah O momento de sair do lodo Capitão nunca cede a pressão Eu já convoquei minha tropa brab Escalei todo esse batalhão Pra poder chegar aqui nesse palco E dá toda essa aqui Explosão sabe Que o flash tá lá embaixo E aqui quem ganha é a escuridão Pô Você tá entendendo Eu tô aplaudindo No pique do Mojiva Esses caras aqui vão sangrar Como se fosse inflamada a gengiva Porque é a hora aqui da vitória Tá ligado? É a hora do Valhalla Campeões, tome os seus troféus Perdedores, voltem pras suas casas Eu tô me sentindo em casa na norte É sem rima de suporte É por isso que na sua frente Eu te mostro que o paraíso não é o resort Ele falou até do troféu Mas aqui é hotel forte No meu dedo vai ter quatro anéis E o quarto é da batalha da norte Eu não vou parar pra você Menos cê saber sem egocentrismo Eu vou bater na sua cara Tô cagando pro favoritismo Cê falou que saiu com o troféu É por isso que cê se fudeu Tá contando com o ovo no cu da galinha E no final vai tomar é no seu Ele quer ganhar anel Mas não passar de um nóia Desculpa aí Ô Nel O que você vai ganhar é só joia Já tá tranquilo parceiro Cê tá ligado que agora nóis vai fazer o fim Ele falou tá se sentindo em casa Então nóis vamos botar você logo pra dormir Então bota pra dormir Sinceramente então deixa eu lembrar Morfada por mim é uma coisa bem fácil Difícil aguentar quando o yoga acordar Sabe parceiro que não tem segredo Agora eu acabo com meus fedos Porque me chamo até de Bill Russell Tenho muito mais anel que dedo Ô mas cê tá ligado eu tô na frente desse povo Você tá ligado mano que esse aqui é meu renovo Mano é simples a resolução Se o yoga acordar eu volto pra dormir de novo Porque agora eu tô na frente do povo Cê tá ligado eu tô mandando minha proposta Você pode ter até três anéis Mas um deles eu te carreguei nas costas E aí Aqui o rei da métrica Já o freestyle bonito O movimento virou minha joia do infinito Ele é o filho do Cante O mais engraçadinho Pra ganhar norte Mostra o anel pro amiguinho É, vai deixar É, vai deixar Pra ganhar norte Mostra o anel pros amiguinho Não fala pra multidão O que você faz sozinho Fletiche estranho do carai Esse cara se amarra Com certeza na barra agora ele adora O que acontece se o yoga acordar? Porque ele tá dormindo até agora Mas ele não entendeu a proposta Que agora eu mando essa resposta O Apollo falou que eu e o Tavinho tava nas suas costas Eu entendi Meu parceiro ele tá dando a vida Eu nem sei de São Paulo Você só tem duas e eu ganhei Minha terceira seguida Quando o yoga acordar o gigante acordou E eu tô na disputa Sou MC da leste e eu não desisto nunca Só que tá tranquilo Eu vou falar uma parada Vai mostrar o anelzinho Assim que cês ganhou a vaga As rima fraca, sinceramente eu te dou um conselho O yoga destaca Sabe parceiro que eu não sou rasteiro Eles vão me botar pra dormir Na batalha eu vou dar um conselho Fede com quem aqui tá com sono Eu te mato no seu pesadelo Aí, 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 aí Ele falou que eu sou filho do Kant Eu não sou dono Mas eu sou filho do dono E se você é meu pai Eu já tô pronto pra assumir esse trono Porque hoje eu deixei meu legado E esse ano eu vim embaçado Filho do Kant Contra tudo e contra todos Nós já nasceu muito acostumado Muito acostumado Então na rima eu somo Calma, eu tô preparado Eu vou te tirar do trono Ele abraçou o pai Não adianta, então volta pro sono Porque eu marcado pra morrer Sempre é quem assume o trono Mas faz barulho, mas colo Eu quem trouxe o primeiro MVP Já pra esse bode o tubarão Te bota pra dormir Já pro Kant os teus trocadilhos Hoje vão sumir E esse é o salvador Mais falso que eu já vi Falso é você Você é um idiota Porque esse cara aqui mano Desculpa É mais falso que essa nossa Você tá ligado meu mano? Falando meu filho Eu não apanho Tubarão Seu pau no cu Mexe com alguém Do teu tamanho Mexe com alguém Do seu tamanho Calma que eu vou desenvolvendo Mexe com alguém Do meu tamanho Calma que eu não tô vendo Esse cara aqui vai se fuder Sabe que eu rima agora Eu joanoto O seu verso é notas e notas Eu vim igual Terry Que é blocks e blocks Calma que eu não tô vendo Ele é bola fora Calma que eu não tô vendo Ah, você conseguiu olhar agora Alguém que é o bem do seu tamanho Tá ligado que eu falo a parada Eu sou maior no corpo Na rima No meu talento E na minha caminhada Ele é maior em estrutura física Só que eu te supero Quando é estrutura lírica Alguém do tamanho Aqui eu não me engano Tá parecendo o Messi Olhando pro Cristiano Só que aqui eu sou profundo Ele quer me atacar Ele é um vagabundo Esse mar de monstros eu inundo Eu jogo como Messi Porque aqui Eu sou o melhor do mundo A sua rima é feia Ei, 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 ei Esse fraco Dessa vez não tem JP Pra te levar no seu casco Pra mim é um sonho Tem carcaça de bode Mas tem alma de cabrita De novo essa clichê Essa eu juro que eu não ouvi 2x0 já ganhou de mim Esse 2x0 eu já devolvi Na batalha da aldeia Na batalha da aldeia tem vídeo e tudo Mas tudo bem deixar ele frustrado Já que eu to rimando altamente Se garante voltando no passado O mais engraçado que eu explico pra plateia Eu passo uma explicação Aqui no palco quem me desafiou Tinha sido o tubarão E agora ele correu E agora cê vai se fuder Pega seu amiguinho bunda mole Vem no palco pra defender você Olha que coisa engraçado Eu acho que ele não é cabuloso Tubarão cê pode descansar Quem vai bater é o irmão mais novo Ele fala eu falei do passado Na batalha aqui eu te perfuro O Yogi é a nova promessa Não é o passado MC do futuro MC do futuro fraco Que infelizmente é o campeonato MC do futuro cê não tá maduro Para 2024 Ele fala que ele é o irmão Desse jeito minha estrela brilha Big Mike essa noite é o Linneu Acabando com a grande família Acabando com a grande família Esse cara tomando porcada Na batalha ele é a grande família Minha família é a da pesada Ele falou que eu não tô maduro O bigão amadureceu Tanto que ele caiu do pé E parou bem embaixo do pé Ele caiu do pé embaixo do seu Esse cara é o infeliz É que para chegar no topo do pé Primeiro cê tem que cavar a raiz É por isso que a rima desses caras É fraca e tão analógica Eu cresci nessa árvore Olha pro lado Minha árvore genealógica Árvore genealógica Eu acho que isso não é verdade O assunto é raiz Eu sou filho feliz Minha mãe me ensinou ancestralidade Eu sei bem qual é minha raiz Por isso que aqui eu tenho dó Na batalha o machado de Assis Derrubando com um golpe só Com um golpe só na veia Aqui não é batalha da aldeia Ele quer ser o machado Eu sou Jorge Amado Com os capistãs da areia Esse cara aqui é muito fraco Na minha frente tá tomando murro Capduque traiu o peitinho Cê morreu Leandrão Hudo Casmo Aaaaah Mais e três Dois Ae Tá suave eu vou falar Agora uma parada Que esses cara foi primeiro Quem faltou com a palavra Que na ocasião Ele tocou na nossa mão Disse que ia com a pole E o big com o tubarão Um salve JP Eu quero o jardim das flores E agora eu entendi o que ocorre Nos bastidores Entendeu? Assim é nóis ficar com a culpa Só que tá tranquilo Cê não vai ganhar a luta Vamos pensar no seguinte argumento Aqui no meio do Brasil Que agora eu vou ter que mandar Salvador Lá pro meio da puta que pariu Ele falou Tubarão tá correndo Calma aí a lua te traiu O Apolo que ficou de fora Pelas minhas contas Ele que fugiu Por isso agora que o leão rugiu Salvador você vira freguês Por isso agora não derruba o rei É o pião que tá nesse xadrez É por isso que nessa batalha Cê lembra do tempo que eu era freguês Eu nunca te ganhei na vida E pra tudo na vida vai ter uma primeira vez Só que tá tranquilo mano Cê não é eficaz Eles até não viram o que cê falou Lá atrás Por isso eles te escolhem Só que eu fico em paz Eu tenho a justiça Seu nome é Barrapaz Não Pelo contrário meu mano Eu tô na trajetória Porque eu prefiro viver como homem Do que viver como covarde Então eu morro na guerra Cê sabe cê é meu inimigo Levo a cabeça do Nelk E o troféu Levo meu time comigo Mas tá tranquilo parceiro Você tá ligado né inteligente Eu não sou covarde Isso é guerra E eu te mato aqui de frente Só que tá suave Cê sabe a ocasião Não é covarde Eu sou coiote Tô expulsando esse cão Cê tá expulsando esse cão? Meu parceiro cê não é eficaz Tô com a mira bem na sua testa E pode apostar que o cão tá pra trás É por isso que agora cê vai perder aqui Apolo você pode ir até correr Mas eu vou tirar o seu MVP Dois Pão 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 Se a batalha é de quarteto Eu vou falar sobre meus MC Big Mike seu golte é o bote Você é o melhor que eu já vi E no passado eles achavam que o microfone Não virava fuzil Salvador nós foi de vergonha pra mídia Pra hoje ser o orgulho do Brasil Desse jeito que eu faço Você sabe que eu tô firme e forte Esse ano eu virei minha vida Isso não foi um golpe de sorte Isso daqui foi truque de mestre Você sabe não vai ter suporte E hoje trouxe o inferno de Kant Direto pra Batalha da Norte Rimas em 3, 2, 1 Entre o céu e o inferno Eu sou a própria dimensão Eu sou o cara há muito tempo Inspiro a geração Faça uma comparação Terra, sol ou região Ele é o inferno de Kant Eu sou o mar do tubarão Porque eu tô pronto Eu tenho cautela Vindo mar de monstro Você amarela Ele é o Moisés Pisa minha favela Porque ele vê a terra prometida Mas não pisa nela Como não Se eu melhorando da minha vida Eu tô pisando nessa terra prometida O mar é do tubarão Que bacana Kant me empresta o tridente Hoje é churrasco de barbatana De novo esse clima É a mais decorada Que eu já escutei na minha rima Pegou a barbatana Agora eu vou no free É que hoje o tubarão Pois o apolo vira sushi Aham, você já tá ligado Que eu tô no conflito No improvisado Eu nunca me irrito Mas que eu saiba Meu mano o tubarão Que é meu freguês E o japonês Que vai ganhar em dois palitos Você tá ligado Que cê tá tomando couro Eu já tive sorriso e choro E hoje o MC do ano Encerra o ano Com chave de ouro Com chave de ouro Mas você se mata Tu tem chave de ouro E é o bala de prata Cê sabe que é o prêmio Cê vai perder pro gênio O MC do ano E o MC do milênio Cê maldade meu parceiro Você tá ligado Não deixa minha mente refém Se você quiser ser MC do milênio Começa correndo o ano que vem E ele falou de bala de prata Ai meu Deus que rima feia Hoje eu tô matando lobisomem Nessa noite que é de lua cheia Que rima é piada Você é uma lua cheia de decorada Não tem potencial Eu sou um ser astral A próxima fase dessa lua É terminal Faz muito claro isso Batalha é desfação Nós faz descer a tenda Aqui nessa batalha Vai rolar uma contenda Vai ser dessa maneira Espero que cês entendam Desse lado quatro fraco Desse lado quatro lenda É Nesse modelo a gente chega Fazendo as rimas boas Mas nunca com soberba Porque a gente tá aqui Não é pra queimar a língua E a nossa humildade Faz nós ir mais longe ainda Você falou que é lenda Dessa parada eu sei Mas de qualquer forma Eu nunca recuei Então pode falar Que os Hokage eu matei E não vai ressuscitar Nem se os Aedotensei Ei! Por que cê fraco Esse é o fato Dá tempo no rap E vai perder para o novato Sabe a diferença? Você não me engana Não tenho medo Dessas merda de lendas humanas Mas nós é Hokage mano Eu vou até o fim Cê não chega perto Não chega a ser genin Só que tá tranquilo O freestyle é raro Nós é lenda E eles quatro é mito Vai cair igual Bolsonaro Não entendi Eu não vi Essa merda de ataque Eu vou pixar a cara Dos quatro Hokage Eu sou Naruto Uzumaki Nós veio pra turma do ar Eu quero que se foda A historinha que vocês Do centro da batalha Escriou todas Não Pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia Vieram invadir a batalha da norte A batalha aqui é de quarteto Mas ele sempre fica no quase Do meu lado tem quatro lendas Mas três vezes que eu tirei Você da primeira fase Vai tomar no cu Você e o Naruto Sabe que o FL Chegou é pra ser bruto Eu sou de Itaquera Aqui nós é favela Coloca os seus nove rabos Dentro da sua perna Perna o caralho A verdade dói É o Naruto Uzumaki Sem jornada do herói Ainda vem falar Que quer que se foda É que o Naruto sempre vence E o Macron só perde todas Só que ele é fusão Por isso eu sou verdadeiro Ele perde por menor Que vem do Rio de Janeiro Quer ganhar do WL Mas não é pistaneiro Hip Hop é o meu juízo Clone de dinheiro Tá ligado mano? Eu sigo na disciplina Rima de internet Também é clone de rima Você é o Naruto então tá sério Se você quer virar Hokage Então aprende com os mais velho E o que cê tem pra me ensinar? Sozinha é fraca Pai cê tinha que se aposentar E você? Não cansa de falar a mesma fita A temporada é nova Minha guerra é infinita Não Ele é ultrapassado Não tá gostando do que escuta Muda o resultado Ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke Nós corre atrás do título Ah é Apolo sem maldade vai tomar no seu cu Sabe que pra mim Você virou boizão da sul Vamos fazer assim Você é o Ronin Então cê faz o clone do Raul de Martinsim Começar tá suave irmão Chego bem calmo pra assassinar Ou seja, já que é Valhalla É o lugar que esses dois já não vão alcançar Até porque você sabe O freestyle é sincero Aqui não tem malícia Guerreiro fraco querendo Valhalla Não sobe pra lá Sem autorização de Valkyria Cala a boca que você já chegou Que mandam nada Eu sinto mano que você tá fumando Improvisada Eu tô te matando meu mano E nem tô fazendo flipada Você quer falar de Valhalla Sabe que tá queima Eu sou dono Eu vou te encher de bala Porque o Gantt é o dono do trono Mano, você sabe que eu faço a poesia O meu freestyle é de criares e a filiferia Esse cara é um cuzão Falar que ele é o dono do trono Só que eu odeio a monarquia Sabe qual é a diferença? Mano, papi, você é um cuzão Rima com W não faz improvisação Você falou que vai me encher de bala Eu vim te encher de freestyle e informação De freestyle e informação Só que isso nós já tem e trafica Mano, tá ligado que esse cara Tenta fazer a rima Mas ele se limita Você falou de trono, parceiro Acho que isso é uma coisa louca Porque o seu trono é o do banheiro Porque você tá cagando pela boca É diferente o ponto de vista Não tô cagando pela boca Tô cagando e andando pra tuas rimas É diferente o que eu faço meu mano Por isso eu mato e eu tenho certeza Dono do trono igual o Louis XV Se cê foca no trono Me perde a cabeça Wow, tudo bem Que eu vou continuar fazendo improvisação Então vai, arranca minha cabeça Que eu vou continuar rimando com meu coração Até porque eu sou competente Sabe mano, o que nasce minha quente Eu vou virar mula sem cabeça Porque o meu freestyle é quente É, por isso que mano lá que eu vi do rio Não adianta você ter visto ali quente Se eu já tô rimando e eu tô com sangue frio Ele falou que ia mula sem cabeça Só que no verso ele não é sagaz Na verdade tá barbaco no pira Já faz o contando que anda pra trás Aí tá suave parceiro Eu vou criando o meu verso Se eu tô em cima do palco Alcanço outro universo Nós só foca no progresso Você foca no regresso Paco Jackson tá meio do pra trás Mas ele fez muito sucesso Olha pra mim, vai enxergar o time inteiro Me engano eu te respeito Sei que cê é verdadeiro Mas vamos focar mais no assunto Cê tá ligado que é fiel e já te mata Você vira presunto Vamos entender a trilogia Eu tô parado Mesmo assim eu não alcancei o resultado Porque eu sou vagabundo O Coisa Ru tá de volta e trouxe o demônio junto O demônio tá de brincadeira Esse cara aqui no palco acaba com a carreira Porque ele tá gritando Ele tá de brincadeira Aí a FLP sai debaixo da cachoeira Tá foda Só apenas gritaria Ele fala de demônio Essa é a mesma fita Mas o demônio nos tira aí Nome de God Quer falar de demônio É o God Demônio Vem, 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 vem É o God É o God E o que que importa? É a FLP te mostra Que eu sou dono da sua horta Oh, bode Aí, fica difícil Eu vou beber seu sangue hoje de sacrifício De sacrifício não Cê travou, cuzão Não deixou opção Morre pro bigão Dono da horta do meu coração Segura essas rimas Pega minha plantação Que plantação Que plantação Tudo que eu vi Não foi a informação Bigão Agradece que eu travei Minha zima é um fuzil Se eu atiro eu te matei Cê me matou Agradece que eu travei Eu também travei na rima Só que eu já ganhei Porque infelizmente FLP só gritou Cê quer ser paizão da leste É Fiote do Salvador, caralho Eu? Fiote do Salvador? Muito antes FL começou Se eu to gritando Ou se eu arrombado É pra compensar o tempo Que eu fiquei calado Mas o rap pede paz Cê ficou muito calado Agora é lá pra trás Se você tá gritando Tá acabando o gás Cê ficou muito calado E devia ficar mais Meu time é responsável Por começar o evento Então agora eu mato Veja o acontecimento O time que escreveu O antigo testamento Vai eliminar quatro MCs ao mesmo tempo Escolhe quem morre Por que você não ganha? Por que eu tenho a banha? De mim vocês apanha Esse time vem fazer considerações finais Mas depois dessa batalha Cês não rimam mais É não, mas sabe Que pra mim tá suave E aí tu parou Só de que se eu mandou um salve Os quatro ao mesmo tempo Mano eu sou tua voz Se independesse do meu quarto Tu você morria O mais fraco de nós Ai cê tá ligado que é assim Mano Esse é o tubarão Mas eu sei que no meio do rio Eu não sou pescador de ilusão Esse quarteto aqui Pra mim não é pragmático Quarteto dos Coisa Contra o Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico Eu acho isso incrível Seu talent eu não vejo É a mulher invisível É o quarteto fantástico Que hoje é derrotado Cês tomou uma surra pro surfista prateado O surfista prateado Por isso vai perder Esse cara é o arrombado Surfista prateado Cê é mó vacilão Hoje eu tô surfando Em cima do seu caixão Em cima do seu caixão Esse arrombado Yeah Ele falou que É o quarteto fantástico Na verdade Cês ganha é impossível Quem que vai botar neles? A mulher invisível Sou homem presente Ela não é invisível Porque ela tá aqui na frente Acho que esse cara Aqui é o motrena Porque eu mato todos Me chame viúva negra Que rima fraca Essa minha entrada franca Essa viúva negra É uma cavalheira branca Você não rima nada Seu verso não é inédito Quarteto fantástico E o quarteto patético Não, não, não Rimo com as emoções Quarteto fantástico Contra os três trapalhões Nem não Cês sabem que nós é a picadinha Ela não é a mulher invisível Mandando uma rima É uma mulher maravilha Só que aqui você é escroto É os três mosqueteiros Aqui é um pelo outro Ela é viúva negra Nessa rima eu transbordo Viúva você é Já negra eu não concordo Já não viu Que ele é Pé, 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 pé Aham, aham Já não viu O que o tio deles mereceu Chamou a mulher invisível E a mulher apareceu E hoje Ela vai quebrar tudo Pois tem uma mulher que rima Mais que todos esses comédias juntos Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Só que esse rica não vai olhar Vai perder Ok, ok Só a cara vai para o tapete Ela é viúva negra Vai perder para um arqueiro verde Na verdade eu sou só um arqueiro Eu rimo cita-o Arqueiro verde jogando CS Farinha Roll Farinha Roll Tenho sentimento Você é muito ruim Eu sigo um pouco me fudendo Mas eu sei muito bem Como uso está em balhaço Você não é tubarão Você é só um peixe palhaço Com respeito eu vou chegar nesse conceito Eu vou te bater sem preceito Eles falaram que nós é invisível Só que mesmo em ser invisível Eu vou bater do mesmo jeito Eu posso ser invisível Mas invisível Eu vou entrar na sua mente O invisível é o que mata ela E o que os olhos não vê O coração não sente Por isso infelizmente Eu não tô sentindo nada Para de carros Você é do irmão de game Mas não você sabe Hit channel é o play Tá ligado mano? Que esse é o comum E hoje nós conhecemos Camisa 21 Você falou que cê era o trem Mas eu disse caí no seu vagão A gente era invisível Antigamente Só que no presente A gente faz sempre para essa burquidão Isso que eu falo pra você Vindo meu nome na rua E quando eu falo pra você Eu tô a minha rima em braça Eu tô colocado em minha cara Não vai pra fazer mirar Enquanto o porno só ainda não tá em casa Esses heróis vieram bem diferente O que você não vê O coração não sente Mas cadê um super herói na minha frente A mulher é invisível E o homem é incompetente Essa que é porrada Da fonte do som Pode ouvir rimar Pode ouvir muita fome Nossa original não sei o pône O meu loiro não usa capa Ele usa o microfone Ele tá negado Que eu vou bata nesse cara Minha pantilene vai quebrar A sua coluna Tubarão Sempre começa rimando muito E no final do ano Não rima porra nenhuma Já não esperava que o tubarão Seria MC Mais foda nesse estado Realmente eu sou MC incompetente Você tem competência E morreu sacassado Calma o quadrado meu parceiro Calma a merda Cê não tá mandando uma rima melhor Como outro tubarão Acostumando a porra nenhuma Se o mano é um dos maiores campeão Das pinnifor Ai meu nome você fodeu Calma que tem mais uma rima Eu sou o rei do coliseu Todo mundo esperava você ganhar o seu nacional Responde O que foi que aconteceu? Tudo dentro? Vai Ei! Não liga pra você se comenta Disse pra você Se tá ligado que você virou ateu Você sabe que deu no estúdio Capacitado Mas ele te capacita Aquele que ele escolheu Você perguntou o que aconteceu No nacional Essa aqui é a rima Que eu falo que é cabulosa Perguntou porque que ele perdeu Que eu falo que é cabulosa Você sabe muito bem Que eu falo que é cabulosa Vamos fazer uma comparação Do japa com Brasileirão Essa rima é muito estranha Você tá igualzinho Vitória Porque todo ano dá Mas só que cê nunca ganha Porque adianta a comparação Ele quer falar da carreira do tubarão Mas quem aqui na lote Veja a organização Cala a boca E respeita o primeiro capitão O rap nessa porra Eu tô em casa Eu faço isso Seja no busano Ou lá na praça Se eu suco no palco É porque eu tenho muita disposição Muito talento Muita rima E muita raça Ou seja Aqui o Bredos Ele vai apanhar E é por isso mesmo Que não vai se levantar Você é um otário Que nunca me deu medo Que tá o primeiro round Carregado no quarteto Demorou Carregado no quarteto Garota Quem falou Que você não tem talento Feitiço contra a feiticeira Tá entendendo Ela tem talento E eu tô pouco Me fudendo É É assim que eu vou fazendo A rima que é boa Eu sigo e vou exercendo Ah Eu rimo na picadilha Sofia você morreu O país foi das maravilhas Usa a minha decorada Você se fode Você não pode usar a sua Porque não tô com Detroit É mulher invisível Fazendo meu trabalho Invisível eu não sou Mas se eu sou mulher pra caralho Mas quem falou de mulher invisível Foi o ataque do primeiro A resposta foi previsível Mulher invisível Nessa você afunda E a falta de talento Mais visível como nunca Mas não é ter errado nunca Não é visível como nunca Hoje eu tô na barra funda Não é falta de talento Essa é autoestima É falta de talento Contra a sua falta de rima Não é falta de rima Nego eu não sou moleque Barra funda a linha vermelha É o composto pelo black Aí cê tá entendendo? Vai pra estratosfera Uma bica na tua bunda Vai pra Corinthians e Itaquera Vem, 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 vem E mais de três Eu não entendi agora que perante a estratosfera Dá uma bica na minha bunda eu vou direto pro Itaquera Se eu for pro Itaquera eu mando você se fuder Mas se eu for pra Guarulhos eu não procuro você Antes de mim tem que ganhar do barreto do JP Mas você não vai ganhar, sabe? Ei, 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 ei Mas aí a rima que eu mandei ela repetiu na rua Vou ganhar da Sofia as tartaruga continua Pena, sou dono, você passa vexame É o rei, tá no trono Mike é meu tatame Seus medus eu já como E na frente tu some Tá o quilô e é o kimono Mas com a força de um desame A parada é o conceito Eu encaro o conceito Se prepara, rimar rara é um caissara com jeito E não para, prefeito Eu encaro defeito Porque mano no voo rala vai embala bem no teu peito Bala no meu peito Demorou que ele é mongol Retiro elas do peito pra ir vendendo o farol Demorou então meu mano Sabe cê tá aflito Hoje esse kizame vai virar sushi frito Entendeu? É desse jeito mesmo o tubarão Que eu sei que nós tá perante a multidão Não quero saber de quem que é logo o capitão Pois todo rosto é igual quando tá embaixo de um caixão Eu já estive embaixo do caixão O rap virou meu Edo Tensei É minha ressurreição Você não faz bonito Eu viro um sushi frito É porque eu mato quatro MCs em dois palitos Em dois palitos demorou o meu parceiro Só calma aqui Eu falo que eu sou ligeiro Eu vou provando aqui que eu sou freestyleiro Na rua da onde eu vindo pegar um palito Pra fazer um churrasco inteiro É, churrasco inteiro Então charme, desarme Que do que lua Hoje eu falo em carne Eu vou na fé E você não sai de pé No tema que não ataque No tema que você quiser O tema que eu quiser é o seu cuzão E se o tema for a coerência, o flow e a dicção O tema que eu quero sabe qual que é a poesia Todos favela pisando em crânio de burguesia Os favela pisar na burguesia Eu já tô fazendo isso todo dia Entendo de poesia E é muita treta Até onde eu saiba Machado de Assis Nunca aí estudou em fundo Academia de Letra Mas essa daí Cê mandou na Norte Semanal Por isso mesmo Deu pra ver que a sua rima Agora tá sem sal Academia de Letra Esse que é o Limites No quarto escuro Com o FL Studio E os parceiro Academia de Pits Então é isso Tenho medo de obstáculo E eu sigo nessa fita Por isso Que agora eu amasso três parasita Aí Esses cara não é linha de frente Esse eu vou espancar Esses dois é semanalmente Espanco lá na Big 4 Hoje é no Valhalla Mas fica tranquilo Que hoje vocês vão pauvala E aí Salvador É bom reencontrar tu Que eu voltei com o inferno Com um crânio de 3.000 tipos Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque eles sabem E Yongui é meu maior freguês Semanal no Big 4 Pode ser no Estadual E hoje você toma a coça igualzinho no Nacional Pode falar que é clichê Vamos dar um argumento Se cê para de perder Me desculpa até falar Olha como o jogo vira Nós trabalha com a verdade Você vive com a mentira Nós não vivem com a mentira Pode assumir que é clichê Você mandou e depois cê falou Que assumiu que sua rima é clichê É você Cê entendeu? Por isso aqui Big Mike Pra mim você é um boroca Cê ganha no Nacional Mas é meu freguês aqui na Norte Cê quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisinha Então vamo fazer assim A rima do Big é clichê E a sua rima é ruim Você disse que matou até Pitbull Tá achando que matar é fácil Só que Coyote não laste Coyote arranca pedaço Sozinho pelas crianças? Ou ele precisa chegar cercado de homens que são seguranças? Eu te bato, eu te mato Pois a sua rima é feia O que você fez em dois anos? Eu fiz em seis meses Rimando em batalha da aldeia Ele conseguiu fazer na batalha da aldeia Onde tinha panela semanal Mas responde mano quando o guri conseguiu ganhar algo no estadual Sem maldade ele nunca conseguiu Pra mim você é o MC mais pipoqueiro do Brasil Vem, 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 vem Não deixa cair não, certo? Vem, vem, limas e três, dois, dois, um Mas pipoqueiro do Brasil Não entendi essa parada Mas o que que cê fez contra o Martizinho na semana passada? Você é o pipoqueiro Eu mando se fuder Fui pro nacional e fiz bem mais história que você Eita Ei! Aê! Gostei dessa rima Então vamo fingir que sim A história do Yonguinha chega lá e perder pra mim Por quê? R Shiba Aê Nós é monstro fora daqui Então se acostuma Mas fora de são paulo vocês não são porrra nenhuma Ei. 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 Oh, nada é porra nenhuma fora de São Paulo Na verdade a gente é cruel Fora de São Paulo você vai pra FMS tomar um popo neo Você falou que é pitbull Só que pra mim você é um boroca Tá com o rabinho entre as pernas Estilo coiote, virou estilo cocota Eu não vim com segurança Só com os parceiros da minha quebrada Não ando com segurança, tuta Minha segurança é cromada Você fez história lá na aldeia Aê parceiro, parabéns, então pode crer Só que o que eu fiz no som Você nunca vai fazer Espera, minha vez vai chegar Porque eu sou frio como iglu Você achar que você é fodá Mas agora eu vou falar para tu Hoje você cai, eu te mato Você não entendeu, eu falo pra tu Eu vou enfiar o seu estadual No mesmo lugar do MVP do seu c** Ó as ideias, falaram do nacional Mas pra chegar lá, eu dei minha vida no estadual Eu não fui igual o guri que desistiu Então me fala quem tem mais moral Aquele covarde que só insiste É um soldado que insiste até o final É um soldado que eu venci E isso não vai ser pouco Porque esse quarteto aqui Ama carteira aos outros Igual o guri Que falou que ganha aldeia semanalmente Ó a dupla dos maiores campeões Na sua frente Só que aqui não é aldeia Demorou meu bem Os maiores aqui da norte Tá na sua frente também 3, 2, 1, vai Antes do Valhalla Tem o 15 final amigo Primeiro anual Depois você conversa com o bico Só que esses caras na rima Sabe que dá pala Quando eu rima ele se cala Pode ser o maior da norte Nós deva o Valhalla Eles falam do nacional Então tu mutua Então vamos fazer assim Quanto disco de ouro Você tem na rua É batalha ou é música? Vixe Bora 3, 2, vai Achei que ia falar de nacional também Quem ganhando foi tu Foi esse cara Por isso que agora Eu chuto tua bunda E te mando de volta pra casa Se você não entendeu Achei essa historinha meio bizarra Aê Primeiro mandamento do Fistali Não gozarás com o pão de uma cabra O S fez igual Acabou de admitir Que eu ganhei o nacional Os dois maiores da norte Estão aqui também E aldeia de aniversário Quantas você tem? Virou a mão A batalha Virou a matela, caralho Não tem aniversário E um disco de ouro Isso o Kroi não conseguiu Só que mesmo assim Me torna o melhor do Brasil Aê amigo O Kante eu digo pra você Tem um estadual Que você nunca vai ter Aê Sério mano É meu dia de glória É sério que o Kroi quer falar Da minha trajetória Agora esses caras tão fudidos Quando nós éramos os maiores da aldeia Vocês nem tinham notí Tinha sim E aí 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 Não só tinha nascido Como também tava rimando Por isso não tá entendendo Não é porque os otários Não tava assistindo Que mais não estava correndo Perdeu pra mim semana passada E eu cortei suas asas Nunca mais eu rimo na aldeia Te aposentei dentro da sua casa Style se tornou isso Tipo Falar de quem só venceu Todas as coisas que se passou Ou joga na cara o que já perdeu Eu venho da realidade Que nós rimava tudo aquilo que aconteceu Só que já que essa porra é carteirada Ninguém ganhou mais do que eu Ninguém foi campeão nacional Do Red Bull francamente Ou rimou Ganhou Big Farm Várias aldeias semanalmente A sua geração é isso Por isso eu topei Tentado um bate e volta E trouxe meus amigos comigo A geração de ouro Nessa porra tá de volta Demorou 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 Rimas em 3 2 2 O meu ídolo Ganhou o nacional E jogou na cara Isso dá motivação Pra eu trazer um Pra minha casa Por isso Que agora Eu vou matar esse fresco Odeio carteirada Mas no cu dos outros É refresco O Big vai tomar no cu Você que carteirou Eu respeito muito Tudo que você ganhou Só que ganhando você É que eu provo Que eu sou grande Que a bênção do Davi É encontrar o gigante É o gigante E fala Big você carteirou Quando eu carteirei de volta Aí você não gostou Aí eu virei seu ídolo Na frente do povo Ou você arranha meu saco Ou você chupa meu ovo Vem! Ou você chupa meu saco Ou você arranha meu ovo Você também já teve um ídolo E vai ter de novo Então vamos ver Onde você vai chegar assim A porra da sua soberba Te ganha antes de mim Agora eu sou soberbo Agora eu rimo mal Mas não serve Quando você carteira Ou estadual Realmente eu tive um ídolo Ele foi o maior do estado Sabe o que eu fiz com meus ídolos Chamei pra rimar do meu lado Só que é só pegar na coerência Não tem o argumento do parceiro É que eu falei do meu estadual Você falou do nacional primeiro Só que agora é dos ídolos Que tanto cê fala Sabe o que eu fiz com o meu? Eu expulsei do Valhalla Você expulsa do Valhalla Isso aí parece igual Então seu ídolo não sou eu Porque cê tá tomando um pau Chloe, mais uma vez Você tremeu na base Eu te ensino como não se perde o nacional Na primeira fase É, cê ensina Mas ensina por quê Em 2018 cê também teve que aprender Então, cuzão Por isso eu te mando se fuder Tudo que cê fez um dia Eu ainda vou fazer Caralho, bate palco Falaram pro time, meu bicho a peita Tô pronto Vou matar esse cara Vai ser mais um ponto Por isso Cê vai tomar Punt sem desconto Eu acho que aconteceu o mesmo Do confronto Do último encontro Do qual eu já te trompei Mas hoje eu vou provar Que na norte eu sou o rei Ele é um coiote Vai comer na minha mão Trombou o nego chucro E latiu atrás do portão Nem lembrei de ter trombado Sem hipocrisia Mas quando vocês me trombam Vocês sonham todo dia Bagulho tá suave Nós não bate a nave Eu vou te eliminar Agora dessa fase Porque no primeiro round Eu questionei o resultado Acho que até foi comprado Quem ganhou foi o jurado Tá suave é desse jeito Vai parecer essa parada O juiz vai apanhar Igual torcida organizada Isso é mancha verde Mas não tem resultado Hoje a mancha é de sangue Cê sai ensanguentado Reclamou do jurado Não olhou pro próprio umbigo Reclama do juricante Ele aprendeu contigo A louca é mancha verde Eu sigo na improvisação Tem respeito pra pisar Mas nós torce pro timão Tão tão jique que cê citou Ai parceiro não esqueça Sempre que nós se tromba Nós pisa em uma cabeça Mas não precisa empurrar arrombado Eu também sou timão Porque eu sou favelado Vai mudar o resultado Vai pra casa do caralho Depois de achamassar Eu vou virar o Memphis Defar Mas tá suavão Meu mano então pode pá Você não acertou Nem o é ultimo Antes de chegar Mas eu vou te falar Mano cê tá ligado Parceiro Eu vou te apresentar Sou Cristiano Romero Cê é Cristiano Romero Só que eu sou Tales Mágico Campo do Brasileiro Por isso que eu sou Messi Cê não é linha de frente Cristiano Você é o melhor Só na sua mente Mas cê não era o Depai Meu mano não sobressai Tá ligado desse jeito Então você respeita o pai Porque eu sou o Romero Que eu tô na trajetória Alguns fica com a fama E outros faz parte da história Então é isso Então vem, então vem Rimas em 3 Rimas em 3 Rimas em 3 Rá Pode deixar que eu mato Esse trio que é fraco Não merece Por isso Que contra os 3 O nível desce Por isso Que eu mando rima E o quarteto cresce É os fora do eixo Aqui é os fora de série É desse jeito Mando punch Após punch Então já se prepara Pois já veio avalanche Vocês perderam Nós que vai ganhar essa folhinha Onde já se viu Três rugau na maquininha Três rugau na maquininha Mas sabe Nós se lixa Três rugau na maquininha Perdeu Não caiu a ficha Ele é o fora de série Quando tá na quebrada Em Netflix A temporada cancelada Você não que mapei Aqui é o fora do eixo E fora da curva E também fora do queixo Você falou sobre três rugau Improvisado Que eu saiba O nacional É do Ior incorporado É do Ior incorporado Só que agora eu vim do gueto Os melhor fora do eixo É ele e o japa E eles não fecharam Do seu quarteto Aí é foda Sem maldade Essa rima agora foi véia Netflix É sintonia Vocês acabou de cair Nas ideias Vai se sento pra caralho Quando você vem rima Meu pivote Por isso que ele é comum Ele vem dizer que tem melhor Só que essa para nessa Zuzum Quando tá nessa batalha Você sabe que o meu papo é papu Não tem melhor Ninguém é um porro Todos e todos porro Ah, ô Tonhão Que papinho Vai se fuder Não tem automoção Eu sou melhor que você O campeão nacional É o Ior incorporado Por causa dessa desgraçada Que votou errado Se eu pegar do seu O bagulho vai ficar doido Pinto daqui da frente Aqui eu não sou a foto Ele até chamou a KM de miserável Ele tá com calma que caiu na primeira fase Isso é Netflix Você tomou no meio Aqui eu vejo um covarde E dois homens e meio Já que é nacional Eu dou minha cara a tapa A ebredona Devolve o nacional do japa Vem, vem, vem assim, vem assim Um, três, dois, um Realmente o japa ganhou Não tá no quase O CROI pra KM perdeu na primeira fase Vamos fazer assim, vai se fuder Ela devolve quando você devolveu O estadual do JP Ele falou que o Jabba perdeu o roubado mesmo Só que ele aqui é comum Mas depois falam do Martezinho Não eram por todos e todos por um JP é o nosso parceiro O JP também é o de nós Sem quem fala da batalha deles Então bate cabeça pra ganhar de Quer bater cabeça? Então pense, antes dessa batalha Repense, quer chamar lá pro bate cabeça? Tá falando com o cearense Tá fudindo meu mano Por isso eu chego na quebrada A vergonha de São Paulo é culpa dessa desgraçada Demorou, 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 demorou Acho que o Japão ganhou Agora que eu te derroto Nenhum cara do seu quarteto gostou do seu voto Eu ganhei do Jota E eu nunca fiz o Pix Nós é os fora de série A morte da Netflix Rimas em 3 Eu já fui pro nacional Porque eu fui classificado Também foi pro nacional Os que estavam do meu lado Você foi você também E lá foi derrotado Já o Vasco Porque fala do nacional Desgraçado Então rapaziada Foram exatamente 60 minutos Uma hora reagindo a batalhas de rima 60 minutos de fatales absurdos Para dar replay Então se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E foi um react bem longo Uma hora reagindo a várias batalhas aqui Principalmente da Batalha da Norte Balhalla Se inscreva no canal da Batalha da Norte Se inscreva aqui no canal Rimasulo HD 60 minutos de fatales E muito flow Muita resposta Da batalha de rima Tamo junto É nóis Falou Tchau